Este vídeo é para você que quer acessar o poder do universo, para atrair riquezas e ter tudo aquilo que deseja. Através de uma forma simples, fácil e científica que funciona para qualquer um que aplicar. Permitindo que você tenha na sua vida coisas boas e que o dinheiro nunca falte para você e sua família. Existem crenças mentais que se você mudar, de forma correta no seu subconsciente, transformará a sua vida, que lhe irá trazer riquezas e prosperidade, em todos os sentidos. Como dinheiro, paz, amor, felicidade e muita saúde. Tudo o que você deseja já é seu. Com uma mudança de paradigmas, você irá reprogramar o seu subconsciente para esta vida cheia de prosperidade e abundância. Imprima no seu subconsciente essas cinco afirmações do mestre Joseph Marf, que irá reprogramar a sua mente para ter riqueza. Então escolha, uma ou mais, destas afirmações e repita todos os dias até que vire um hábito. Declare acreditando nas mudanças com muita fé. É através das repetições que você irá reprogramar o seu subconsciente. Todos os dias antes de se levantar, ou antes de dormir, declare as afirmações durante cinco minutos, relaxando seu corpo e sua mente. Comece falando. Eu escolho ser rico, com Deus no meu caminho todas as coisas são possíveis. Essas são as cinco afirmações de Joseph Marf. Repita. Número 1. A fortuna de Deus também é a minha fortuna agora, eu estou deixando essa afirmação em meu subconsciente, e tudo o que eu fixar em meu subconsciente se torna realidade. Número 2. Eu estou consciente. Estou fazendo o que eu desejo fazer, sou absolutamente feliz, sou muito próspero, abundante e rico. Deus está comigo neste mesmo instante, sua presença vive em mim, seu amor me cerca, e tudo flui em meu ser. Número 3. A energia divina é o meu suprimento imediato e eterno, que assume a forma de tudo o que necessito. Na forma de dinheiro, saúde, alimentos, relacionamentos, família e amigos. Afirmo isso, e que manifesto agora em minha vida, pois Deus está sempre comigo. Número 4. Neste momento estou gravando em meu subconsciente, a ideia da riqueza de Deus. Deus está comigo, e todas as minhas necessidades são atendidas neste exato momento. A riqueza de Deus flui livremente em mim, eu aceito com muita alegria, e agradeço por toda essa riqueza. Antes de citar a quinta afirmação, peço que você se inscreva no canal e deixe uma curtida no vídeo. Fazendo isso você estará ajudando centenas de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo. Ajudará pessoas com isso e o universo retribuirá em sua vida esse pequeno gesto. Número 5. Ter uma vida abundante significa crescer e prosperar espiritualmente em tudo, pois Deus está agora me fazendo ser próspero, na minha vida e em todas as coisas que faço. A riqueza de Deus flui em toda a minha experiência, me proporciona saúde, riqueza e expressão divina. Sinto interiormente a vida de Deus vitalizando cada célula do meu ser, Deus me eleva, me ajuda e me fortalece neste exato momento. Sinto meu corpo muito mais saudável, cheio de energia e vitalidade. Meu negócio ou meu emprego é uma atividade divina, na qual sou bem-sucedido e próspero, sinto paz interior operando em minha mente e corpo. Agradeço pela vida abundante que Deus me deu. Neste exato momento posso agir, tenho o poder de Deus que agora preciso para mudar a minha vida. Essas declarações têm um poder mágico em sua vida. Faça essas declarações todos os dias, até se tornar natural em seu subconsciente. Você merece ter uma vida próspera, e um meio de prosperar em sua vida é através da reprogramação mental. Mude essa programação que te limita. Lembre-se que Deus quer que você seja rico, mas Ele te deu o livre arbítrio para escolher a vida que você quer. Então mude agora essa programação de escassez para uma programação de abundância, pois você é merecedor de tudo o que deseja ter. Pois por mais que você reprogramar a mente e crie uma energia para o universo, você precisa de um meio por onde possa prosperar financeiramente. Foi pensando nisso que aqui abaixo deixarei um vídeo onde centenas de pessoas estão conseguindo mudar de vida através da internet, podendo ganhar de 3 mil a 10 mil reais. Não importa o seu nível de conhecimento, acesse o link do vídeo que está na descrição e assista até o fim, essa oportunidade não estará disponível por muito tempo. Agradeço por assistir esse vídeo até aqui, e se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Abraços e até o próximo vídeo!